Fala galera, no Cinéfilo e Séries de hoje O Mundo Sombrio de Sabrina, primeira temporada Disponível na Netflix, depois da vinheta Fala galera, e mais uma vez aqui no Cinéfilo e Séries, né Xará? Vamos falar agora de O Mundo Sombrio de Sabrina Aí você me pergunta, ah, é uma seriezinha de bruxinha? Dá para as crianças? Não, é para criança, só para vocês saberem A série, ela é 16 anos Aí você vai me perguntar, ah, mas é questão de violência, questão de sexo? Não galera, é questão demonológica, tá? É pesada a série Ah, é baseada, né? É, é O capiroto ali é o nome mais tranquilo que você vai escutar Tá? Para você que está acostumado a assistir a série já em dublado Se prepara Que é em nome do Satã para baixo Né, isso aí Isso, isso choca Tá? Isso choca Porque a bruxa, né? É uma bruxa das trevas A Sabrina, né? Uma jovem bruxazinha das trevas Entendeu? Que para ela ser aceita, né? Ela é a filha de um bruxo com uma humana Né? E para ela ser aceita, tá? Como bruxa, bruxa plena Né? O mote do início da história Ela tem que assinar o nomezinho dela No livro do Senhor das Trevas Mas eu não vou nem falar para vocês Quem que é o Senhor das Trevas na história do filme Só entregar uma dela Ela só, só Ah, você quer ser bruxa, filha? Então, olha só Assina o nomezinho com sangue aqui nesse livro aqui Que a sua vida vai ficar bacana Só que tem um detalhe Como eu falei A Sabrina, ela é Tem toda a parte humana Claro, ela é criada pelas tias São bruxos Né? São bruxos e tudo mais Ela teve o pai bruxo, como eu já falei aqui Né? E o que que acontece? A história se passa na dualidade da Sabrina Porque ela começa a questionar Poxa, mas ela é meio humana Ela não pode ser meio humana, meio bruxa? Entendeu? E fica em cima Né? Ela fica em cima do muro Porque ela tem um namorado Ela tem as amigas Né? Ela tem a vida de... Ela é uma adolescente de 16 anos Então ela tá no auge ali De aprender coisas De conhecer Se descobrir Quando descobrir o mundo Né? Da adolescência E mais o mundo da magia Né? Que por sinal Magia é pesada Magia é pesada Viu, galera, né? Estudante de dia e de madrugada Na floresta fazendo ritual E os rituais assim Que eu vou te falar Pra galera que tem Né? É... O conhecimento Do mundo De Wicca Né? Vai ser Vai ser Alguns Eu já li algumas críticas Falando que Tem alguma coisa Tem a ver Tem alguma coisa Tem a ver Tem a coisa que Não gostaram de ter falado Que parece que A linhagem Que... Tudo é feito Toda uma pesquisa Pessoal E isso era de um desenho Né, Chará Então é O bacana dessa história É isso O pessoal da nossa cidade Mais ou menos Vai lembrar da série dos anos 90 É, tinha a série Dessa brina Que tinha um tom mais cômico Era mais levezinha O gato falava É, até a gente vai falar disso Que o... A galera tá cheando muito Porque o... O familiar dela O familiar Não fala Quem protege a bruxa Né? A criatura que protege a bruxa No caso dela é o gato Salém Na série dos anos 90 Ele conversava A porta arrepiada E o cacete Mas o gato é Peça chave na história Essa série Como tem um tom mais sério E o responsável pela série O Roberto Aguirre Essa casa Ele é responsável Pelos quadrinhos da Sabrina Hum... Ele é dentro do começo Ele é visor A série vai ter um tom mais sério Bem sério Bem próximo dos quadrinhos Porque Uma curiosidade também A Sabrina surgiu nos quadrinhos Da Art Comics Tá? Em 62 Que também deu origem A série sucesso da Warner E do DCW O Riverdale Hum... Então É o mesmo criador É Ela faz parte do mesmo universo Mesmo universo Então nada impede Que existam um crossover Daqui a um tempo Ah, com certeza Eu acho que é sucesso Porque até a Sabrina Ela inicialmente Ia ser produzida pela Warn Por DCW DCW Não sei lá como a gente chama Se for É... Só que eles já estavam produzindo O remake da série Charmed Nas bruxas Nas bruxas, né? Aquele com a... Então pra não ficar com as duas séries Com o mesmo tema Do canal A Netflix comprou E foi melhor Que a Netflix fez A série é bacana Tem um som... Como o Chara disse Pô, tá foda hoje Tem um tom pesado É sombria Tem sangue Muito Muito No Coisa Ruim Muito E tem isso O lance do... Dela ter um som mais sério Um tom... Um tom mais sério, tá? Lembra muito Quem gosta de Sobrenatural É... Green É a série no estilo Você tem demônios Fantasmas Tudo isso Você tem na série O universo inteiro Tem um monte pra... Porra, a própria abertura da série Pra quem vê... Mostra de ver Com as aberturas É... Faz referência direto Aos quadrinhos, tá? A que o Roberto Também tá responsável agora E... A menina, né? E a atrizinha, ó O nomezinho dela é Kiernan Shipka Né? Excelente atriz Ela entrega um papelzinho assim, ó Que ela é exatamente aquilo ali A adolescente Né? Com os problemas dela Da adolescência Do romance Das amigas O fato de ser bruxa O convívio que ela tem Com as tias e com o primo Né? Na casa Aprendendo os feitiços e tudo mais O desenvolvimento que ela tem Né? De... Viver essa vida dúbia Entendeu? A atriz é sensacional Né? Se firmar a série Eu acho que tem Bons anos de estrada aí E as tias dela São duas carimbadas, né? Que é a... É a Miranda Otto Que faz a tia... É a Zelda Né? E a Lucy Davis Que faz a tia Miranda Não, a tia Hilda Tia Hilda Tia Hilda Né? Que é a tia mais cisuda E a tia mais brincalhona E uma coisa que a senhora falou aqui também A série, né? Por ser pesada Essa série Eu achei o alívio cômico dela mínimo Né? Porque o tom dela Sombrio Das coisas Das evocações Entendeu? Tudo que vocês possam pensar Da parte de bruxas Né? Demoníacas A série tem Tá? Não fica devendo Leva a sério Tem coisas pesadas Entendeu? Não assista com criança passando Entendeu? Você é a minha... Você é a minha amiga bruxa Entendeu? Vá com cuidado Entendeu? Porque é uma série assim Como nós falamos aqui Do tom sombrio Pesada Né? Se você assistir ela em inglês Dá pra dar uma amenizada Que é de Satan pra baixo Entendeu? Mas Vale a pena Assistir uma assim Né? Não compare Não pense que é um Harry Potter da vida Não é bruxinho de Harry Potter Tá? Que faz magia Não É bruxa de conjuração Demoníaca Mesmo Entendeu? Ritual Aparece os headbands Tem os livros lá Tem o homem Que tudo quanto é nome Coisa ruim lá Entendeu? É sobre bruxos E demônios A série Tá? Você que gosta Entendeu? Do tema Assista São dez capítulos Né, Sharan? São... São dez capítulos Capitulzinhos de cinquenta e poucos minutos Quase uma hora Se você cortar as aberturas Colou até uma brincadeira Não, né? É... Pra mim foi uma espécie de brincadeira Com relação ao... Ao gato não falar O Salim não falar Que o... O Salim fala Mas ele fala Na forma verdadeira Na forma verdadeira Antes dele ser um gato É... Ele se transformar no gato Entendeu? Eu gosto muito Da série dos anos noventa Só que... É, naquele Pão engraçadinho É, pô É, é diferente Tem que respeitar É, porque quando você pega a chamada da série Né, ela acabou de estrear Né, estreou faz menos de duas semanas Né, Sharan? Dois semanas passadas Semana passada que estreou Você pega a chamada Você que é viciado em Netflix Né, como a gente Você pega a chamada de... Ih, e aqui? É a seriezinha de bruxa e de adolescente Vamos ver Né, não é isso A menina deu uma entrevista Ela tem energia a gato Ah, para Já pensou? E aquele gato deve ser genal É o gato gato mesmo O Salim é gato mesmo É, porque o da série é animatronica O robôzinho lá Que até vi outro dia Alguma coisa falando sobre ele Aí mostrou o gatinho lá Todo tortinho ele se mexendo Dentro da série Coitada da Thiernan Mas a série faz jus A... Vou dizer assim O original Ao conteúdo dos quadrinhos E ao quadrinho, né? Tá, não Para a galera que Até hoje Porra Sonha com a série dos anos 90 Não vai agradar muito Porque é exatamente por causa do Tom É Entendeu? É bem diferente Não é engraçadinho, tá? Só avisando aqui Os desavisados É um suspense Um terrorzinho Tem um terrorzinho Sério Tem uns suspensos Tem uns sustinhos também Né? Assim Pesados A ambientação também Da série é muito bacana Os efeitos Não ficam a desejar Tem uns assim Meia boca Mas coisas que são muito bons De questão de criaturas E... 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 Os efeitos práticos Também da série E outra coisa também Para a galera que curte trilha sonora Né? Tem os classicões Que tocam Né? Depois você Dá um... Dá um Google da vida aí Dá uma olhada na trilha sonora Da Sabrina Tem clássicos repaginados Já que a molecadinha Que o curte já tá ouvindo Tem uns classicões também Tudo quanto é música Que você possa pensar Que fala de magia E feitiço Tá lá no finalzinho Assim, tocando Né? Que faz aquela... Né? Aquela ponte Né? E tem um monte de easter egg Na série também Tem Pô, tem referência Referência pra caramba Tudo que foi feito Sobre magia Do sharia Como eles falam também Do próprio Riverdale Que é a outra série Porque a Sabrina se passa Em Greendale Tem uma cidade vizinha A Riverdale Que é do lado E é onde se passa A história do arte E é onde tem A maioria das histórias Do coisa dos covens Das bruxas Né? Se você for procurar A real, né? A religião O Icana Né? Pra quem leva a sério Né? Você pode procurar Que tem ambientação Tem fundamento De por que Que tá sendo contado ali Né? O camarada Roberto Quando fez toda essa pesquisa É tudo em cima disso Viu, galera? Né? Vale a pena Tá? Nosso veredito aqui Né, Chará? Pela Sabrina Crítica no site também Já tem a crítica no site também Né? Nosso videozinho aqui Do cinefro séries aqui Também falando de Sabrina Né? E podem ficar tranquilos Aí que o que sair de série Aí, Chará De é pra gente matar, né? O que der é pra gente Fazer uma magadona aí Vamos trazer pra vocês aqui Em primeira mão E além dos nossos vídeos Exclusivos das notícias E dos mega filmes aí Em cartaz Né? Espero que vocês gostem Das nossas dicas de série Aqui também Né? Já divertimos, né? Sobre o que é Como é E pra quem é Né? Depois a gente vai Ah, vocês não avisaram Manda o filho Tá mais do que avisado Entendeu? Bota a criança Pra dormir Vem na madruga, né, Chará? Vem na madruga Você toma um susto bacana Entendeu? Porque vale a pena Né? E é isso aí, né, Chará? Agradecendo aqui Sempre aqui Aos nossos parceiros, né? A Lina Toys E a Minutas Que saiu E pra você Como eu falei, né? Nós iniciamos aqui A série do Cinéficos Aqui as séries Pra você que caiu de paraquedas Aqui no nosso Videozinho aqui Obrigado por ter assistido Até o final Tá? Pra você que não é inscrito No canal Gostou? Dá o like aí Alguma coisa que a gente não falou Falamos demais Deixa no comentário Na descrição Você que não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra receber nossos conteúdos Exclusivos e semanais Tá? E além dos nossos vídeos Aqui do canal Aqui no YouTube Tem a gente nas redes sociais Deixa lá Instagram Facebook Twitter Galera, muito obrigado E até a próxima Pô, tem umas cenas Que são pesadas Rapaz Tem umas cenas Que são 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 Pô Nas idades e evocações Lá da conjuração Tem a história De um amigo meu Que ele tem um nome De Ele se autoapelidou Sabe Tanto a pessoa repetir A coisa Ele acaba criando Um próprio apelido O caso do McFly É assim Né Tem um amigo nosso Que é conhecido Como Rafael Cabruco Cabruco Nada mais é Do que um dos nomes Do demônio Porra, que legal Por quê? Só que tem de nome Do capeta Rapaz Bota o nome Do capeta Porra Na série Não falta Pesado Galera Pesada Vamos começar Quer puxar Puxa Porra Esse pulmão É esse Caralho Criança Filha da puta Te pegou Fala galera Nesse Cinéfilo séries É Nesse Cinéfilo séries Vamos falar De O mundo Bora Cai Cinéfilo séries Cinéfilo séries Cairo